A menina tava dormindo, aí ela acordou, ela foi passear, aí ela tava comendo e jogou papel no chão. E depois de algum tempo ela encontrou a amiguinha dela, daí elas começaram a andar. Daí depois de um tempo elas se brigaram. Se brigaram por quê? Porque a amiga dela não gostava que jogasse lixo no chão, ela cuidava da natureza, mas a amiga dela não, ela não gostava de cuidar da natureza. Aí ela foi pro quarto dela pesquisar no computador dela, pesquisar sobre o meio ambiente. E ela ficou espantada com o que ela descobriu, e ela foi se reconciliar com a amiga dela. Aí depois elas se reconciliaram. O verde que te quero, o verde e o azul, somente o das ondas do meu mar. O verde que te quero, o verde e o prata das águas da chuva. O verde que te quero, o verde e o amarelo... O verde que te quero, 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 o verde que te quero Obrigado.